Oi galera, eu vim fazer minha playlist de música nova, então vamos começar A primeira música é... Ops! Uma super... A primeira música é... É da MC Mirella Te amo Te amo Te amo piranha Vamos colocar aqui, né? MC Mirella e Bella Tô aqui com o celular Mas se eu amante... Ops! Briga, mas se perigo Nunca andaram nos trilhos Uma é mais louca que a outra Pega a visão que ama a outra Miga, a gente briga, mas se ama Te amo piranha Tô passando aí pra gente se arrumar Rolê todo dia da semana Congro não se engana Se eu der PT tem você pra cuidar Miga, a gente briga, mas se ama Te amo piranha Tô passando aí pra gente se arrumar Tô passando aí pra gente se arrumar Rolê todo dia da semana Congro não se engana Se eu der PT tem você pra cuidar Esse eu der PT tem você pra cuidar Tô passando aí Tô passando aí Livre, leve e solta O sobrenome é perigo Nunca andaram os trilhos Uma mais louca que a outra Pega a visão que a vai ver outra Vinga, a gente briga, mas se ama Te amo, piranha Tô passando aí pra gente Pronto, agora a gente vai Só o seduzente Da MC Dani Russo Cadê que o meu irmão tá aqui Agora a gente É Edson, safadão Resseca de saudade Ai, revelazinha, gente Tava vendo aqui Contra essa bichinha Desfalecer Mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha Coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Ops Sai Da minha vida Você não merece saber Mas se o seu canto Me tocar Eu saberia Agora é safadão de novo Só que Oi Ar-condicionado no 15 Ops 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 A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou Agora é Simone de Simaria Regime fechado Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma serra que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem da satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Agora a gente vai pro MC Kevinho e Leo Santana Encaixe Meu Deus É Kevinho, Leo Santana, Leo Santana e Kevinho Você acredita Kevinho? Essa é hit, fio Meu Deus Meu Deus Não fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo A superiça perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Agora pra você se inscrever Dá o like A gente vai colocar Pabro Vittar Mas primeiro vocês tem que Dá o like, se inscreve Compartilha Pra todo mundo Grupo do WhatsApp Vem aqui perto do sininho Que a gente vai pôr Pra bruvitar Pra bruvitar Todo dia Depois É um Depois é sua cara Sou todo dia Sou todo dia Quando espero o carvapão Chegar pra simpatia Sou todo dia Sou todo dia Vai Nascendo a ladeira do meu coração Esse sinal É esse paixão Vamos sair daqui Agora é Pabro Vittar Major Lazer Sua cara Anitta e Pabro Vittar Você prepara Mas eu sou cara Também Tô com vontade Tô com vontade Mas você tá demorando Uma eternidade Se você não vem Eu vou botar A pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher De ator E pra finalizar MC 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 Tic-tac Acorda, mudão Tá chegando a hora Tá chegando a hora E pra finalizar Pedro, Paulo e Alex Pressão Calma, boa Cai na tentação que eu vou te deixar boa Quer contar teu segredo Então continua Em cima da cama em casa ou na rua Essa louca pressão vai entrar na rua Cai na tentação que eu vou te deixar boa Quer contar teu segredo Então continua Em cima da cama em casa ou na rua Você gosta de gritar e fica rouca Imagina aí um pouquinho da sua cuca Essa pressão já tá te deixando rouca Já vai jogando no chão a sua roupa Essa novinha quer Essa novinha quer Pressão, 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 pressão Só brincadeira Mas ela quer pressão, 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 pressão E foi isso galera O vídeo Espero que vocês tenham gostado E a gente vai E a gente vai fazer um vídeo amanhã com memes Vendo memes Vendo memes Vou 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 fazer Vendo memes Se você gostou Deixe seu like Compartilha pros Grupo Grupos Do WhatsApp E Espero que vocês gostem Valeu galera Tchau Tchau